Olá amigos, que tal? Vamos começar o quarto vídeo da série Desarrollo de Provedores Internacionais. Se você ainda não está inscrito nesse canal, chegou hoje, inscreva-se agora e também clique na campanita para ser avisado dos novos vídeos. E todos os novos, você vai receber um vídeo novo com conteúdo para ajudá-te a exportar e a importar mais e melhor. Ok? Acompanha o vídeo até o final. Muito bom. Sem perder tempo, direto ao ponto. Eu te vou dar quatro pontos, quatro partes, passos para que você faça uma gestão perfeita do processo de importação. Primeiro, faça uma boa gestão dos espaços de mostras. É muito importante criar uma planilha que você tem que colocar na nuvem, ou seja, o OneDrive de Microsoft, ou o Google Drive de Google, ou outra. Mas você tem que ter essa planilha contigo por onde você está, você tem que ter a mão. Muito importante, clave. Informação tem que estar contigo por todo lado. Então, o que você tem que ter na planilha? Você tem que colocar o proveedor, o cliente, os itens que você, por exemplo, mandaste, mostras, os preços. Tem que ter as fechas também. Você tem que ter uma gestão muito importante. E a fecha que se despachou ao cliente, porque a partir daí o cliente tem que te dar uma posição, uma informação, se vai fazer o negócio ou não. Por isso, essa planilha é muito importante para ter essa gestão. Ok? Segundo passo, você tem que ter uma boa gestão dos espaços, porque depois das moestras vêm os pedidos, os negócios, e você tem que fazer a gestão. Nessa gestão, você tem que ter cópia também de factura comercial, pecking list, todos os documentos que estão involucrados nisso. E, sobretudo, o BL no caso marítimo, B of Lady Marítimo, ou a WB no caso aéreo. Você tem que ter isso. Tem que submeter aos clientes para a aprovação, porque eles têm que aprovar que tudo está em forma para não ter problemas. Ok? E a terceira parte desta gestão, a gestão dos pagos. Por isso é importante, se é com carta de crédito, o número da carta, ter cópia da carta de crédito. Se é com pré-pago também. E somente depois que você tem esse documento em suas mãos, autorizar o provedor que mande os documentos originales por courier ou por banco. Mas sem ter isso, não mande, não cede a essa tentação de mandar documentos originales sem o pago. Eu tenho quase 30 anos de trabalhar nisso. Me passou muito poucas vezes. Mas quando você cede a isso, vai ter problemas. Ok? E, por último, faça uma boa gestão das fechas dos clientes. Todo cliente tem um schedule, um calendário de gestão de compras. Procure saber qual é para que você esteja aí, listo neste momento. Se você gostou deste vídeo, deixe o like. E se você ainda não conhece a nossa plataforma de cursos, acelerexport.com, visite. Aí você tem um curso muito bom em espanhol de negociação internacional. Faça este curso e faça melhores negócios. Te vejo no próximo vídeo. Saludos a todos.